A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal Sessão da Vision e aos nossos sábados do Café Concerto. Eu gosto de gostar muito desta ideia do Café Concerto. É muito bom. Para ir buscar discos. Espero que vocês funcionem da mesma maneira, que às vezes já não usei só uma data de tempo e depois quando combinamos do que é que vamos falar dá para reparar coisas e ouvir coisas. Ou já não te lembravas que tinhas reparado um disco ou até nem tinhas reparado. E, pronto, rever discos. Reouvir discos das nossas vidas. É verdade. Tanto isso, até andámos aqui a uma altura com coisas mais do passado. Tanto agora decidimos trazer alguma coisa mas a mais recente também era que é importante... São os chamados novos clássicos. Os novos clássicos. E aqui é o mesmo novo clássico. E é o mesmo novo clássico. E tem várias razões. E nós hoje vimos falar do Back to Black da Amy Winehouse. Bom dia, veremos falar do resto da história da Amy. Tanto que apesar de a nível discográfico não ser muito grande, a história dela dá para mangas. Dá para mangas. Mas hoje preferimos de facto vir buscar este disco para já porque eu gosto muito deste Back to Black. E acho que era uma boa forma de introduzir algo mais contemporâneo. e que esteja mais vivo na memória das pessoas. Meu tia Amy, aqui não querendo contar muito até porque, como estou a dizer, vamos falar da personagem em si ou da pessoa e aquela que de facto tem muitas histórias. Mas enquadrando aqui isto, isto de facto a Amy nasceu em 1983. Portanto, mais nova do que nós. E já nos está cá. E já nos está cá. Portanto, a Amy sempre esteve ligada à música. Portanto, os tios eram músicos, os pais sempre foram os aficionados por músicos e os seguidores e os compradores de discos e o irmão dela tocava guitarra. Portanto, a música sempre esteve muito presente na vida desta família. Portanto, a Amy cresceu a viver com este mundo sempre muito à volta dela. E isto, de facto, ela acaba por ser muito influenciada pela família. Logo até desde muito nova, a fazer escola na música. Portanto, ela começou com 9 anos com a ter aulas de canto e de teatro. Portanto, que explica, se calhar, muito aquele lado teatral dela, sem ser quando ela estava com a escola. Mas mesmo quando ela estava um bocadinho mais sóbria, também já tinha este lado teatral. Se calhar já vem um bocadinho desse trabalho e dessa escola que ela teve quando era mais nova. E depois, então, dessa fase inicial e dessa época em que ela estava a começar a crescer com a música, houve um marco importante, e pensei que eu estou a dizer que era importante enquadrar aqui a história da Amy antes de chegarmos a este disco, foi a separação dos pais. Portanto, foi algo e como em muitos outros discos que nós já aqui falámos, e muitos outros artistas que já aqui falámos e que às vezes não acabaram bem, de facto, houve quase sempre ali na timeline da vida deles, houve ali sempre algo que iria, foi despontar alguma coisa para o resto da vida. Lembremos-me quando já falámos do Roger Waters, houve, de facto, na vida dele que isso aconteceu, ou do Gilmore, quando já falámos, também já houve, de facto, coisas na vida pessoal deles que veio despontar outras coisas. Esses dois ainda cá estão. Portanto, e na Amy Wynow, de facto, foi a separação dos pais que a atormentou muito quando ela era miúda e que a acompanhou, essa tormenta a acompanhou o resto da vida. Portanto, ela ficou muito marcada por este facto e que talvez tenha sido aquele gatilho que fez com que ela, quer fisicamente, quer a nível da própria saúde mental, portanto, quer a saúde física, quer a saúde mental, a tenha debilitado muito logo desde muito nova. Sim. E que isso, depois, a veio influenciar, claro, a sua carreira. Não, não, mas é... Nós sabemos como ela acabou e o caminho que ela ia dar à carreira. Mas é interessante que essa questão que estás a colocar há um momento marcante que influencia a vida. a carreira, neste caso, influencia a vida, a carreira, tudo. Porque, de facto, a estabilidade emocional, o verdadeiro turbilhão emocional de altos e baixos que a Amy Winehouse sempre viveu, depois isso também, isso consegue-se ver na obra dela. Não, mas sim. Isso é claro, porque é assim, por exemplo, nós vemos este disco, o Back to Black, e vemos que é tão... Isto é tão pessoal este disco e é... e já lá vamos às faixas, mas percebemos claramente que ela não sabe conviver com o sentimento. Portanto, porque ela... Basicamente, este disco todo é de relacionamentos que correram mal, formas de relacionamento dela com as pessoas, com os namorados... E é engraçado que as músicas... E as músicas todas são todas assim. E ela conviver mal com isso. Mas não, normalmente, há aquela perspectiva de correr mal porque tu me partiste do coração. Aqui, muitas vezes, ela assume que ela é que teve a culpa. Há uma música que se chama You Know I'm No Good. Ou seja, está aqui tudo. E as letras são muito interessantes porque, pá, estamos aqui perante um disco com um recorte clássico muito evidente, não é? Mas essa é a parte do clássico fica-se mesmo pelo recorte e pela musicalidade, digamos assim. Porque depois as letras... São muito fortes, não é? Os grandes standards do passado não tinham estas letras, não? Tu não visas o Frank Sinatra a dizer que não queria ir para o Rehab. Não é? Pronto. Mas, se calhar... Mas há algumas faixas aqui que sim, podiam ter sido cantadas pelo Frank Sinatra, perfeitamente. Mas, pronto, nesse aspecto, é o toque pessoal que ultrapassa este tal classicismo do disco e é pessoal e tem muito a ver com essas questões da vida dela, da vida dela, que moldaram a personalidade dela e que moldaram tudo o que ela fez na vida, desde a parte pessoal à profissional. Até porque ela começou logo a ter problemas de... Portanto, ela, nos anos seguintes, após a separação do pai e ter começado a ter... a não conseguir saber gerir a ela própria essas emoções, esse tremulhão, ela agarrou-se muito à música, que ela não... Sim, foi uma artista que começou muito jovem. Começou muito nova. Portanto, ela, aos 14 anos, começou a ter aulas de guitarra e, a partir dos 15, começou a fazer as suas composições e foi um pouco o refúgio dela para estes problemas, mas que ainda assim não foi suficiente, porque eu diria... Eu estou a dizer que este, de facto, marcou a carreira dela e a vida pessoal dela porque ela, já nesta altura, entre os 14 e os 15, ela dedicou-se à música, mas já nesta altura ela começou a sefrer de bulimia. Portanto, já muito, muito, muito jovem. E estamos a falar que aquela coisa que ela já tinha se enxercado, comprimido, já começou nesta fase. Portanto, ela aqui já começou a tomar antidepressivos, ela aqui já andava a ser medicada. Estamos a falar de uma miúda com 14, 15 anos. Portanto, tem um lado bom, portanto, ela agarrou-se à música e à composição, com 14, 15, continuou a estudar música e começou a compor e a ter um lado mau começou a sofrer consequências quer físicas, quer psíquicas, com a degradação da saúde dela, a começar logo aqui de muito nova. Ela editou o seu primeiro álbum, o Frank, ainda mesmo muito nova. e ela começou a tocar, com 17 anos, começou a tocar em clubs, numa vertente mais jazzística, um pouco como era mais o disco Frank, é um pouco diferente deste back to Black. Mais jazz, menos acessível. Menos acessível, porque ela foi contratada inclusive por um bar para ser a música residente. Portanto, ela era a cantora residente dessa banda. Ela não era só cantora, ela também tocava. Certo. Portanto, e vemos que ela, portanto, foi mesmo muito precoce nessa sua afirmação musical, que, pronto, infelizmente, não teve continuidade durante muito tempo. Portanto, se estamos a falar que ela começou a tocar e a cantar a ouvir com 17, ela morreria aos 27. Portanto, a história só iria durar demais. Essa famosidade. Um dia também, se calhar, temos todo um programa especial sobre os 27. O clube dos 27. Exato. Exatamente. Essas impressões desse bar, que o Dark's Bees, portanto, eu meti aqui, entre aspas, o nome Caricato, que era o responsável do repertório da Universal, que andava, muitas vezes, à procura de... Novos talentos, pelo Reino Unido, pelo Reino Unido. Portanto, teve... Não ouviu diretamente a ela, mas ouviu uma das gravações que foram feitas nesses bares, onde a Amy cantava, e isso que calhou-lhe um pouco por acaso. Portanto, que ele quis saber, após ouvir essa gravação, quando ouviu a voz dela, quis saber quem era a pessoa. Por um lado, não lhe foi dito. Esta história, por causa de um bocado dúvida, não se consegue perceber muito bem se não lhe foi dito de forma propositada, se eles próprios não sabiam quem estava lá, porque, basicamente, era uma maquete com imensas músicas que tinham sido lá gravadas. Portanto, e não é esclarecedor, mas o que é certa verdade é que este Dark's Bees continuou constantemente à procura, depois de ouvir a voz da Amy Winehouse, até conseguir, de facto, dar com ela. e quis, de facto, conhecê-la, e quis trazê-la para uma audição na Universal, e que correu extremamente bem. Uma voz única. Basicamente, ela apresenta-se só com voz e guitarra, ela canta a música There is no greater love, e que só com esta música acabou por arrebatar o jurado... Fechar o contrato. E fechar o contrato, não com a Universal, mas com uma subsidiária, que era a Island Records, e que, e logo de seguida, começava logo com a gravação do disco, neste caso, do Frank. Portanto, não perderam muito, muito tempo. Disco este que sairia, depois então, em Outubro de 2003, portanto, e que teve muito sucesso, apesar de ser muito diferente destes, ganhou meses prémios, foi muito recomendável, a coisa, de facto, ela aí rebentou logo, apesar de até de um lado mais jazzístico. O filme não era um disco pensado para vender milhões, se bem que também é discutível se este Back to Black estava pensado para vender milhões, talvez, em alguns aspectos, talvez não, mas, vendeu milhões, e o Frank era, se calhar, aquele jazz um pouco mais sério, o jazz um pouco, o jazz de, mais para... Escola. Ou seja, se eu fosse ver desse disco o Frank, provavelmente só o encontrava na secção de jazz, certo? Coisa que depois já não aconteceu com o Back to Black, longe disso. Pronto, e este, e para terminar aqui, e para girmos pegar no disco, mas, volto a dizer, é importante enquadrar, portanto, de facto, este sucesso todo do Frank, ainda, se a situação, como já tinha falado atrás, da Amy já não era bom, portanto, este sucesso trouxe, como é que estudo? Os artistas, trouxe-lhe ainda mais... Especialmente quando já são emocionalmente instáveis. Trouxe-lhe ainda mais problemas. De facto, com constantes relacionamentos a falhar, portanto, muito conturbados, começou a aumentar o consumo de álcool de forma excessiva, portanto, a chegar aos pontos que depois nós, de facto, conhecemos, e se o estado dela quer físico, quer metal, já não era bom, tirou-se de forma, de forma muito, muito considerável. Pronto, e é então nisto, neste enquadramento que fiz, e neste ambiente, que se começa então a trabalhar neste Back to Black, que iria sair depois em 2006, como vemos, já há aqui uma explicação muito considerável, para depois muitos dos temas que aqui estão, e muitas das letras que aqui estão, porque, de facto, o cenário não era propriamente muito positivo, e muito bom. E percebe-se pelas letras e pelos temas. Agora, o que também se percebe, mas isso é logo óbvio, é o talento da Amy Winehouse. Eu penso que a Amy Winehouse, quando chegou, quando se tornou uma figura, pá, do mainstream, e chegou ao grande público, e foi com os singles deste disco, associados a todo esse folclore, que a rodeava, muitas pessoas pensavam que ela era apenas uma intérprete, mais uma daquelas cantoras que dá a cara pelas músicas de outros, e que tem um produtor, neste caso ela tinha um produtor que estava na BR, o Mark Ronson, portanto que era um produtor que, provavelmente, nessa altura era o mais requisitado produtor inglês, e o que as pessoas provavelmente não se aperceberam nessa altura, ou não sabiam, é que ela que era a compositora destas músicas, e toca até instrumentos na maior parte delas. E não só era a compositora destas músicas, como o conceito que está por trás deste disco, eu acho muito interessante, e mostra um talento, de facto, que é uma pena de termos perdido, mas que, de facto, já não haveria outro caminho, a não ser para nada, mesmo que ela ainda por cá estivesse, eu penso que isto não teria voltado a dar, o talento dela já não poderia sobrepor-se aos problemas todos que ela tinha, mas o que é que eu acho muito interessante, é que ela quis fazer uma espécie de disco, nós podemos dizer que isto é um disco conceptual, no sentido que ela tentou fazer um disco de standard, nós estamos a ouvir estas músicas, e tirando as letras que eu falei há pouco, são muito modernas, parece que estamos a ouvir grandes clássicos da música, e todo o disco é assim, portanto, isto foi pensado dessa maneira, e não é só a produção, que nem foi apenas do Mark Ronson, também foi de um outro senhor que agora nem me recordo, mas está aí seguramente, a produção foi repartida pelos dois produtores, não está aí, ele tem um nome estranho, cá está, não é estranho, mas pronto, é Salam Remy, pronto, e esta produção é muito old school, das big bands, eles até foram buscar para fazer toda a música, uma banda, a banda da Sharon, como é que ela se chama? Também não me estou a lembrar, são os Dab Kings, epá, como é que não estou a esquecer do nome da Sharon? Uma das grandes figuras do solo, mas agora morreu até há pouco tempo, morreu há pouco tempo, eu já me vou lembrar, mas pronto, a banda dela era os Dab Kings, e é a banda que faz aqui, que acompanha aqui a Amy Winehouse, e depois a acompanhou também ao vivo, durante o restante da carreira. Sim, que eram um dos grandes suportes da Amy. Ah pá, sim, que era uma banda, era até a presença em palco, era muito forte, e tiveram de tapar muitos buracos, digamos assim, que a Amy já não, pá, já não, ou já não lhe apetecia cantar, eles tinham de fazer ali uns números, daquilo, era música e teatro toda hora. Sim, sim, havia um abordente muito teatral para assegurar muito as pontas. Para assegurar muito as pontas de um espetáculo que estava sempre à beira de correr mal, de descarrilar, e eu até acho que infelizmente as pessoas já iam ver conceitos da Amy Winehouse mesmo nessa expectativa, vamos ver, sai umas que descarrila, e descarrilava muitas vezes. Por exemplo, nós temos uma famosa atuação no Rock in Rio em Portugal, foi um acidente total. Mas pronto, eu isso achei muito curioso no disco, portanto, é uma artista que compôs músicas como se estivesse a compor nos anos 50, imaginemos, ou nos anos 60, e uma artista tão jovem ter essa capacidade, e isso está óbvio no disco, e não é só a produção, é mesmo a maneira como as músicas são compostas, é mesmo a melodia, os arranjos, tudo isso, a única modernidade que eu aqui noto, e não algumas faixas, porque há algumas que podiam ser mesmo standard da música solo, ou do jazz, há aqui uma ou outra faixa que tem uma letra mais clássica, lá está, mas depois as outras, de facto o toque de modernidade está dado da maneira, os temas que ela aborda, a maneira como ela os aborda, às vezes põe-se até numa posição de que, autodepreciativa, portanto, ela não está de coração partido, como eu falei há pouco, ela às vezes é que parte dos corações, e às vezes está de coração partido por culpa dela, porque ela é que fez disparado. E pronto, tudo isso é interessante, eu acho que isso dá, é algo que, é interessante investigar este disco, porque o disco está muito para o lado daqueles, só dos singles que se tornaram conhecidos, de uma cantora que já estava claramente, embora o disco tenha sido, começou a entrar e decarguem-se-lo imediatamente, ou até se querer, até durante a gravação do disco. já aconteceu durante a gravação do disco. E muita gente pensa que ela é uma mera cantora, não é? O problema com este disco, já começou ainda antes da gravação, e adençou-se durante a gravação, e como tu dizes, essa crise foi uma coisa que caiu muito rapidamente, aliás, isto cresceu tão rápido como caiu este disco. porque, de facto... Isto é quase tudo singles. O arranque deste disco, a gravação deste disco foi muito difícil, inclusivamente, porque a Amy Winehouse teve que se recuperar, não que ela, ela acabou por ir até inclusivamente para uma clínica, por não ficar a fazer essa reparação, daí também a rehab, acabou por não ficar lá. Ela falava por experiência própria. Acabou por não ficar lá, mas isto contado inclusivamente por ela, que demorou mais tempo até a começarem as gravações, porque ela não estava em condições de... e que estava, e assumido por ela, que ela estava, de facto, muito mal, muito mal, e que esse toque de modernidade que dão a esse standard com as letras dela vem no sentido dela dizer que queria dar um grito para se tentar soltar destes problemas todos, e que isso teria que ser através da música, tinha que ser através da escrita destas músicas. Pronto. Resultou num grande disco, não resultou a 100% dela se livrar desses problemas. Exato. Mas como tu estavas a dizer, esses problemas ainda surgiram logo numa fase inicial, ainda durante a gravação, adençoou-se ainda mais, porque a maioria das gravações, elas tiveram que parar as gravações, elas já não estavam em condições para continuar as gravações, tiveram que voltar a pôr calma em uma Winehouse, até retomarem novamente as gravações, fecharem o disco, e depois então terminarem os arranjos, porque a voz dela estava, de facto, muito deteriorada, e não conseguiam fechar o disco aquilo que estava previsto, e o disco, inclusive, chegou a atrasar cerca de 5 meses até conseguirem finalizar em relação à que tinham previsto. Mas pronto, lá conseguiram com que ela voltasse à sua forma, pelo menos mínima, para terminar o disco, acabaram por conseguir fechar as gravações deste disco, que seria o último disco de estúdio da Winehouse, portanto, uma discografia pequena, apesar que agora depois têm saído coisas pós este disco, mas a nível do estúdio este é, de facto, o último disco. E, como tu dizias, ele vai aqui buscar os standards, vai quase aos cinquentas e sessentas. Mas não são standards. Mas que não são standards. Parece mesmo que está a fazer versões de... Parece uma coletânea, quase, não é? De novas versões de clássicos da música, da música Rhythm & Blues, do jazz, mas não, são músicas novas. E depois tem uma coisa muito interessante. Eu sou um fã incondicional deste disco, gosto muito deste disco. E depois tem coisas, de facto, tem esse lado clássico, mas depois que não é. Tem um lado alegre e festivo, que depois também não é. Depois também não é, exatamente. Depois também não é. Porque há sempre um negrumo e há qualquer coisa muito negra lá por trás. Não tem uma carga emocional e uma carga... Até pode estar a contar um episódio ou pode ser uma música com uma narrativa assim mais... para o Divertida. Mas a história que está a ser contada, se nós pensarmos bem, é sempre terrível. Há sempre circunstâncias muito decadentes algumas vezes. O que eu acho que, se calhar, era um pouco demonstrar tanto aí do... Também dou muito crédito ao Mark Bronson e ao Salam Remy. Acho que é assim. Não sei se é assim que se pronuncia. Pois também não sei. Mas eu acho que... Salam Remy. Por quê? Porque eu acho que eles também conseguiram ir buscar muito o espírito da Amy. Porque... Eu acho que era muito desses altos e baixos, não é? Era muito desse lado vestivo. Talvez quando ela estivesse com os copos ou com as drogas. Exato. E esse lado obscuro que ela também tinha, das histórias da vida dela... Mas depois foram inteligentes, na minha opinião, que embora haja esse lado todo das letras e de... Essa dualidade entre as vezes músicas parecem animadas, mas depois tem sempre um lado muito negro. Sim. Eles não quiseram dar aqui uns toques modernaços ao disco. Não, não. Não tiveram problema nenhum em assumir que estavam quase a fazer um disco à moda dos anos 50. Não, não. Ainda bem que o fizeram. Ainda bem que o fizeram, porque acho que o sucesso do disco que está aí é um disco com um som extraordinário. Por isso é que este disco é só singles, basicamente. Praticamente todas as músicas aqui são extremamente conhecidas e famosas e passaram por todo lado. E depois nós vamos de coisas um pouco mais clássicas, puras e duras, como por exemplo um Love is a Losing Game, a coisas que sonoramente podem soar a clássico, ou R&B clássico, ou os grandes crooners, até às Girls Band dos anos 60. Pode estar isto tudo aqui, mas depois as letras mudam tudo. Eu acho que é mais clássicas que será mesmo o Love is a Losing Game, porque até a letra é um pouco mais comprida. É aquela que é mesmo ainda assim... E bem, mas se terá alguns dos seus toques... E se for a ver é talvez aquela que é menos pessoal. Talvez por aí não seja a coisa tão negra. E se calhar está explicado porque é que é um pouco diferente ou se destaca. É uma coisa talvez mais abrangente e que não vai a uma história tanto dela. Exatamente. Porque de facto todas elas estão muito linkadas à parte pessoal. Quer dizer, nós começamos logo que a Rehab, portanto é um clássico imediato. Eu gosto muito. Começo com a Rehab e acabo com a Addicted. Eu acho que sempre gostei desta... Ou seja, não há esperança. No início estamos no Rehab, mas depois no fim já estamos a Addicted outra vez. E isto vai rodando. E foi um pouco isto. Quer dizer... E Blake. Pronto, foi isto e Blake. Blake. E o pai dela. Isso está lá sempre com o pai. Está lá sempre com o pai. Mas isso já falaste aí um pai. É porque depois olha, a parte dos relacionamentos e algumas notas que eu aqui tomei é para essa parte pessoal dos relacionamentos e do Blake. Tens na You Know, tens na Me & Mr. Jones, tens no Just Friends, tens na Wake Up Alone. Portanto, todas elas estão muito ligadas ao relacionamento dela com o Blake. E com muita franqueza. Não, é direto. É direto. Super diretas e francas e eu acredito sinceramente que a maior parte deste disco deve ter muita verdade. Muita verdade mesmo do que será passado. Depois tens a Back to Black, que apesar de também falar de um relacionamento falhado, talvez já não seja tão... Portanto, ainda há link acima, mas já não seja tão direto, tão relacionado com o Blake, mas... E left no time to regret, kept his dick wet. Mas tudo lá está no sentimento e na forma dela não consigo lidar com os sentimentos, Sim, sim, sim. E tanto o ama de paixão, como o ama de paixão para matar. É logo. É logo aos extremos. É de extremos aos extremos. A Tears of Iron On Day My Own também é um clássico imediato, não é? Sim, sim. É com que arranca a segunda parte do vinil e que mais uma vez se re-hab foi clássico imediato. Portanto, a segunda parte do disco também é com o clássico. Sim, sim. É uma música absolutamente intemporal. É uma música fabulosa. É todo um disco que se ouve completo. Eu acho que o disco até é isso. São contingências do mercado e da fama, mas o disco até acho que perdeu um pouco porque as pessoas ouviram certas músicas tantas vezes que hoje em dia torna-se difícil ouvi-lo como um disco, como algo, como se fosse a primeira vez que o estávamos a ouvir sem termos ouvido estas músicas dezenas e dezenas de vezes na rádio, em todo lado. Na noite, por todo lado. Sim. Estas músicas encaixavam em qualquer sítio. Encaixavam em qualquer sítio. Encaixavam em qualquer sítio. E servia para todas as gerações. Sim, para todas as gerações. E esse é um aspecto do disco que torna às vezes difícil olhar para este disco como um disco. É um conjunto de canções que foram tão populares que às vezes não conseguimos olhar para ele como um disco. Mas se olharmos para ele como um disco, isto é um clássico instantâneo. Um novo clássico, sem dúvida. É famoso. Eu acho que tem, de facto, a nível musical, acho que é fantástico. A nível da honestidade que a Amy mete aqui, acho que até é demasiado honesto. Desprovavelmente. Mas que mostra muito o seu lado, um pouco também como falámos do Kurt, agora quando falámos dos Nirvana, meteu ali muito da vertente pessoal dele naquele último disco que era lá pelos Nirvana. Aqui a Amy faz exatamente o mesmo. Sim. E que acaba, tal como falámos no disco dos Nirvana, que acaba com a All Apologies. Portanto, é uma despedida para pedir desculpa às pessoas. Aqui acaba com a Adictive que, de facto, mostra que é incontornável esse fim. Para já talvez seja a música vocalmente e até a nível, mesmo musical, talvez mais fraca do disco todo. Talvez sim. Mas que nesta construção e sair da última música, do último disco de estúdio e ela morrer pouco depois, chegas a um ponto que até faz sentido que esta seja a última música e que estões da forma como está. Embora imagino que ela não fizesse ideia que seria a última música. Se calhar quem estava à volta dela teria de ter mais noção disso do que o que ela Se calhar até foi os próprios produtores que acabaram preferindo que a coisa ficasse assim Para dar uma carga mítica. E se calhar nem tentaram fazer outros takes. Para dar uma carga mítica. Se calhar desta própria música que até podiam tentar dar a volta à coisa e que não fizeram. Porque até a própria letra, se formos a ver, comparado com as restantes, até talvez tenha uma mensagem mais fraquinha. Porque, basicamente, conta a história do namorado que foi lá à casa e fumou-la droga e agora ela está lá a pedir que ela reponhá-la. Sim, é assim uma coisa mais comezinha. É assim uma coisinha muito, não é? É uma coisa do cotidiano dela, imaginamos nós. E nada estraga o disco, é pelo contrário. E é um clássico. Para mim é um clássico. Não precisou de mais anos de maturação. Sim, já é um clássico. E é engraçado, já é um clássico e se tivesse saído nos anos 50, já era um clássico. Exatamente. Porque a qualidade das músicas é tal, e depois é a qualidade das músicas e é tudo o que falámos já. A produção, nós temos aqui momentos do melhor da Motown. Temos aqui o melhor das girl bands dos anos 60. Está muito vincado este disco. Temos aqui o melhor dos grandes crunas dos anos 50 e 60. Temos aqui o melhor do rhythm and blues. Temos aqui o melhor de uma série de aspectos da música clássica. Música de outros tempos. E feita com temas atuais de uma mulher, de uma jovem mulher dos nossos dias. Que estava a viver momentos muito difíceis, mas que era extraordinariamente talentosa. Veja, foi a questão. Volto a dizer e insisto que para mim foi isso que muito deste disco passou. Eu acho que é um disco muito de emoção. Uma emoção com uma carga muito negativa, mas não deixa de ser emoção. Com uns arranjos absolutamente fantásticos. Até com humor negra, às vezes. Sim, falamos há pouco. Com letras muito diretas, mas ao mesmo tempo muito fortes. É uma mensagem muito forte. Momentos bastante, dramaticamente intensos, sim. E acho que encerrou uma carreira que terminou cedo mais, mas que terminando com este disco imortalizou a Amy para todo o sempre. Sim. Se já há artistas que ficam imortalizados por terem um disco. Portanto, não é o caso da Amy, mas foi este o disco que a imortalizou. Que a imortalizou. E que vai ficar para todo o sempre. E usando dela vai ficar para todo o sempre. Não só pelas histórias tristes que ela viveu, mas de facto pelo Back to Black, que é um disco famoso. Fantástico. Eu acredito que o passar dos anos, todas estas histórias que nós acompanhávamos na imprensa e tudo isso, eu espero e acredito que é isso que vai acontecer. Isso vai ficar um pouco mais para a história e para quem se for lembrando disso. E a música é que vai ficar. E, portanto, este disco daqui a uns anos vai poder ser ouvido também sempre com esse contexto. Mas, se calhar, com uns anos longos. Sempre com esse contexto, mas vai ser um disco que vai ser sempre ouvido. Se calhar para uns anos longos, porque o pai infelizmente continua a alimentar esta... As questões da vida dela. As questões da vida dela. Não tanto a puxar pela parte musical, mas mais pelos dramas e pelos problemas que ela teve. Inclusive agora com a torneia que vai haver com hologramas. Sim, exatamente, exatamente. E já está mais do que confirmado, que acho que é um bocado ridículo e que o pai vem a dizer que se sentiu emocionado por voltar a ver a filha em palco. Uma coisa assim parecida. Eu também me sentiria... Pronto, e o pai... Portanto, os pais continuam a alimentar esse lado pessoal que é o que vende mais da Amy em detenimento daquilo que ela, de facto, nos deixou, que foi música e muito boa. Mas concordo contigo que daqui a uns anos isto depois passa e vai ficar. Se calhar se precisa de muitos anos. Mas isto é o que vai ficar, isto é o que vai ficar. Sim. E aliás, ela fez escola sem uma Amy Winehouse, se calhar não teríamos tido uma Duffy, uma Adele... E houve muita gente que voltou... A Adele já se libertou bastante deste tipo de sonoridade, mas também no seu início e teve fases da carreira em que se agarrou muito deste tipo de sonoridade que há aqui no Back to Black. A Duffy, por exemplo, era um clone praticamente, embora tivesse qualidade também. Mas era um clone deste tipo, sem dúvida, a carreira da Duffy. E que eu, por acaso, nunca mais ouvi falar. Não sei se nisso... Se ainda para aí anda a Duffy. Por causa, há um tema... Oh, Duffy, se estivés a ver isto, apito. Ela está a ver. Claro que está a ver. Por acaso, é um tema interessante que nós podemos vir a pegar, e já que falaste disto, que é que, para já falarmos do Clube dos 27, e depois, se calhar, a seguir ao Clube dos 27. Isto é giro, é que nós temos as ideias ao vivo aqui enquanto gravamos o vídeo. Exatamente. Talhar podemos fazer um vídeo a falar do que é que seria, do que é que nós achamos que poderia ser... E se estivessem vivas, ou se... E se estivessem vivas, o que é que esta rapaziada podia andar a gravar. E darmos mesmo nome a discos, e falar das faixas e de como é que soavam tudo. Interessantíssimo o exercício de ficção científica. Já que falaste, por exemplo, na Duffy, lembrem-me disso, porque houve muita gente que veio a reboque e desapareceu. Mas, por exemplo, eu não vejo a EME a desaparecer e vejo a EME a reinventar-se. E há pessoas que ficam para trás, mas os grandes não justificam. Não estou a dizer que a Duffy não tivesse talento. Tinha uma boa voz, mas faltava tudo o resto que a EME o análise tinha. Portanto, vamos gravar um vídeo, suponhamos que estariam vivos. E o que é que seria? O que é que teria sido a carreira deles e o que é que estariam a gravar agora? Ou seja, é pá, fazer ficção científica. Eu acho que isso é muito interessante. Agora vou agora. É assim, os nossos vídeos surgiram assim. Mas pronto, hoje era sobre a EME Wynalsy com este Back to Black, um disco absolutamente fabuloso, que eu gosto muito. Se tiverem a oportunidade, vejam também o... pá, não é só sobre o músico, mas o documentário da EME está muito bom. Está disponível ali em várias plataformas. Teve nomeado, inclusive, um Oscar. É muito, muito bom. Apesar que vai sair outro, lá está o pai da... Olha, quando falarmos do... já combinámos isto... Os vilões da música. Os vilões da música. O pai da EME Wynalsy. Se calhar está lá. Acho que o pai agora quer gravar outro documentário, mas já falava... Mas agora é a dizer bem dele, provavelmente. No outro ele não saía muito... Ia falar mais desta vertente pessoal da filha, não está aquela... É a vertente, já todos estamos fartos. Sim. E para além de que eu, às vezes, o que me fazia muita confusão quando ouvíamos a EME Wynalsy a falar do seu Blake e... Era a maneira, às vezes, alucinada como ela falava daqueles assuntos e eu a pensar... Como é que uma rapariga, uma jovem mulher, tão talentosa, se perde neste... No Blake, não é? No Blake. No Blake e nesta vida e nestes problemas e... Para lá. Estas coisas são como são. Olha... Eu... Eu quando via a EME Wynalsy na televisão, porque eu acho que a partir de uma certa altura todos... Era um acidente à espera de acontecer. Todos sabíamos que mais tarde ou mais cedo... Ia acontecer. Ia acontecer e ela ia... Pá... Ia... Nos ia deixar. E eu lembrava-me muito o Sid Barrett. É verdade. Eu pensava, se nos anos 60 também já houvesse isto da fama e houvesse televisões e tabloids sempre a seguir os artistas, o Sid Barrett teria sido acompanhado e também só teria... Não falaria de um Blake, não é? Mas pronto, falaria dos Blakes da vida dele, das outras coisas todas que estavam ali a acontecer numa... Numa vida muito problemática que pá... Que infelizmente... Também não acabou bem. Também não acabou bem e pôs fim também a um grande talento, como foi o caso aqui também da EME Wynalsy, que nos abandonou cedo demais, obviamente. É verdade. Por isso, olha, espero que tenham gostado desta nossa passagem pelo... É pá, e vão ouvi-la porque isto faz sempre a pena. Vão ouvi-la. E nós haveremos vir falar do... Da pessoa, alongar mais um pouco esta história sobre a EME Wynalsy, até porque eu acho que vale a pena esmiocer um pouco mais até... Para contarmos mais também a parte musical, não só aquela parte que é conhecida dela, destas graças. Portanto, devemos voltar um dia. Mas para já, ouçam este disco, este Back to Black. Se gostarem, depois podem ouvir um pouco o Frank e... Sim, que também vale a pena. É um disco mais convencional, talvez, mas também vale a pena. E não tão catchy como este. Sim. Mas aí mesmo... Um boom... Aqui! A Arquidão! Criado! The Summary! Legenda Adriana Zanotto